E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez de Hungry Shark Evolution, o vídeo de hoje tá top demais, tá top demais, porque hoje eu tô com o Lago Ness aí, é o evento dele rapaziada, é o evento dele, olha aqui ó galera, olha aí ó, como o máximo de caranguejo que você puder durante o evento usando o Ness, o porcento melhor aí, ganhar um bebê tubarão de neve rapaziada, eu já equipei ele aí, vamos ver o placar dos líderes aí, é complicado cara, 1800 aí, competir com essa rapaziada aí, É complicado, vocês sabem o que eu tô falando, mas vamos lá galera, vamos lá, vamos evoluir aqui, outra parada importante aí, brota aquele like, se inscreve no canal se você não for inscrito, marca aquele sininho rapaziada, e jurasse que o Word aí embaixo, primeiro link rapaz, porque o vídeo de hoje é o mais fenomenal do YouTube, eu consegui 3 lendários VIP em um único dia, é isso mesmo, eu consegui 3 dinossauros lendários em um único dia, Brota o like rapaziada, brota o like, porque a parada foi insana mesmo malandro, vamos pegar aqui os caranguejinhos aqui galera, vamos pegar aqui os caranguejinhos aqui, vamos lá, o negócio é pegar os caranguejinhos, então a gente ganha as pontuaçãozinhas aqui ó, que isso hein, cadê os caranguejos, cadê os caranguejos daqui malandro? Ih, tuba, vambora, pega os caranguejos, desce aqui ó, direto aqui, caraca, não tem caranguejo pra cá rapaziada, tem aqui ó, tem dois caranguejinhos aqui ó, tem dois caranguejinhos aqui, beleza, tá maneiro, vambora aqui no miudinho, no sapatinho, o nosso aqui é o objetivo aqui hein, caranguejinho, caranguejinho, vambora tuba, vambora, não vou nem utilizar o poder tá galera, não vou utilizar o poder, porque o poder vai me atrapalhar aqui hein, vambora direto aqui ó, beleza, show de bola, Dentadura também, dentadura também, ih, pensei que não ia pegar a dentadura né, isso aí ó, caraca, aqui não tem caranguejo não mano, daí, cadê os caranguejos daqui, será que aqui é muito fundo? Deve ser hein galera, deve ser, porque aqui é muito fundo hein, vambora então aqui ó, pegar mais três aqui ó, show, uuuuh moleque, aí sim hein, 22 caranguejinhos cara, 22 caranguejinhos aqui, a gente tem que ficar esperto pra não morrer né, tem que ficar esperto pra não morrer né, tem isso, caraca mano, daí, o bagulho aqui é intenso hein, Malandro ó, parada que é intensa aqui ó, beleza, show de bola, cadê os caranguejos, cadê os sirizinhos, aqui ó, tem um montão aqui galera, tem um montão aqui ó, quebrei já a parada aqui ó, já botei um obstáculozinho aqui ó, boa, peguei dois aqui hein galera, peguei dois vim aqui, vamos lá, desce tuba, desce com tudo aí ó, boa garoto, boa, isso garoto, caraca não pegou? Ah tá, porra, não pega jeito nenhum, pega o cara de monstro aí rapaziada, pega o cara de monstro aí pra gente poder ter uma ideia tá galera ó, vamos lá, vamos lá, pega tudo que tem direito aí tuba, pega tudo aí, beleza, opa, 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 explodiu tudo hein galera, explodiu tudo aqui ó, vamos ver se tem caranguejo pra cá ó, tá vendo aí, peguei bastante aqui hein galera, peguei bastante caranguejinho aqui ó, beleza, beleza, sobe aí ó, boa garoto, boa, haha moleque, aí sim ó, eu sei que aqui tem caranguejo, eu sei que aqui tem ó, tem vários aqui ó moleque, tem vários, vamos pegar o Tedinho, vamos pegar o Tedinho, boa garoto Tedinho, aqui não tem caranguejo no Tedinho aqui não ó, tá vendo, não tem caranguejo aqui no Tedinho não, deixa aí nos comentários qual é a pontuação de vocês aí, deixa aí nos comentários se tem algum jeito de ganhar sem tá utilizando aquelas paradas lá de mod de hack rapaziada, deixa aí nos comentários se tem algum meio de ganhar, beleza, beleza, se vocês sabem, beleza, quem já ganhou aí, entendeu, beleza, porque eu não consigo cara, na moral, eu não consigo, tá certo, eu não sei se é acumulativo né cara, tem isso também né, se for acumulativo, é da hora tá galera, é da hora, cara aqui não tem caranguejo, tem que, aqui tem vários tá galera, 53, 53zinha aí hein moleque, 53, boa garoto, sobe aí tuba, sobe aí, vamos pegando aqui ó, de boa Ih, peguei o monstrango tango aqui hein galera, peguei o monstrango tango aqui, vamos lá, pega aqui ó, boa, é porque aqui eu já peguei os caranguejos daqui né galera, já peguei os caranguejos daqui, é isso mesmo, então vamos por aqui ó, vamos por aqui, vamos subindo, vamos subindo tuba, vamos subindo, se tiver caranguejo pra cá a gente vai pegar, beleza, show, uuuh moleque bom, caraca mano, cadê os caranguejos parceiro, que isso? Ah mano, aí, na moral, tô gostando não hein, tô gostando não, peguei mais 3 aqui ó, show de bola, tem mais aqui ó, boa, caraca, tô só com 50 aqui rapaz, que isso hein, vambora tuba, vambora, pega aí ó, pega aí os caranguejos se escondem né rapaziada, os caranguejinhos se escondem né, é isso aí ó, peguei mais aqui ó, 68, beleza, boa garota, aí sim hein, aí sim eu tô sentindo firmeza aqui na parada aqui hein, Aí eu tô sentindo firmeza aqui na parada aqui, uma aqui por cima aqui ó, olha quantos moleque, olha quantos aí ó, boa garoto, boa, aí sim, quebra tudo tuba, quebra tudo aí, opa, que isso hein, direto aqui, peguei mais aqui ó, 77 rapaziada, 77, aí sim, aí sim, show, uuuh moleque, aí ó, ah, que tá bonito hein, 100 já hein galera, 100, 99, 100 é a mesma coisa, Aqui tem galera, aqui tem ó, 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 aqui tem um monte hein, só um, tem um monte não, só tem um, só tem um aqui, o tubarão falando que tem um monte, vai entender, vai entender que parada é essa galera, vai entender que parada é essa, beleza, show de bola, vamos passar pra lá, opa, isso garoto, isso aí ó, pega geral, pega os sirizinhos todinho aqui rapaziada, pega os sirizinhos todinho aqui ó, 110 né rapaziada, 110 né rapaziada, 110 já tá bom do tamanho aqui ó, Ô garoto, beleza, se não for, na verdade é essa, se não for acumulativo, se for acumulativo, é da hora né galera, da hora, de boa, aí você consegue sim cara, o cara que joga direto aqui, consegue, infelizmente tuba, não tá tendo tempo de jogar direto cara, essa parada do coronavírus aí galera, sinistro hein galera, sinistro, então, tá tudo parado, eu tô trabalhando demais cara, o serviço, pra mim dobrou lá, entendeu, porque eu trabalho na área de transporte, então o transporte não pode parar né, nessas horas né, porque o pessoal precisa de comida, essas paradas, de alimentos e o tuba não pode parar o trabalho, entendeu, mas eu peço que vocês tomem cuidado, não saia de casa, que a parada é a Vera tá, não é brinquedo hein galera, não é brinquedo tá, Vamos lá, vamos lá, vamos se prevenir aí, porque a parada aqui é louca hein, esse bagulho do coronavírus aí é sinistro tá, mas vamos lá, vamos lá, vamos prestar atenção aqui na gameplay aqui, que o couro vai comer, boa ó, 125 aqui galera, 125, boa moleque, aí sim garoto, aí sim, quebra tudo tuba, quebra tudo aí, cadê esse lizinho com cãibra, cadê esse lizinho com cãibra, opa, opa, umzinho aqui, não foge não parceiro, não foge não, se a gente quebrar aquela parada ali, será que conta? Agora eu fiquei na dúvida né, fiquei na dúvida mesmo, se conta ou não, vamos lá, desce aqui, não vou descer não cara, vou ficar aqui por cima mesmo tá, vamos ficar por cima aqui, rastejando aqui nas pedras aqui, porque o couro tá sinistro hein rapaziada, a parada aqui tá sinistra hein, vamos lá, pega tudo tuba, pega tudo ó, sugamos aqui bonito aqui ó, beleza, beleza, show, desce aí ó, opa, opa, vamos aqui devagarinho aqui, senhor bocarra, é moleque, caraca não foge não, agora que eu quero vocês, vocês ficam fugindo do tuba né, isso aí, tá valendo, ficam fugindo do tuba aí, vamos ver moleque, vamos ver, evento do cirico cãibra mano, daí, é, vamos lá, vamos lá, vamos lá, 134 galera, 134, já foi melhor hein, já foi melhor aqui essa parada hein, vamos lá, vamos lá, pega aí ó, mexe com tudo aí, boa, isso ó, ó, aqui tem vários, aqui tem vários, senti firmeza aqui ó, opa, o Godzilla veio atrás, é safado, ele veio atrás malandro, ele veio atrás, vamos lá, pega aqui ó, um, dois, beleza, show de bola, vamos ver se aqui embaixo tem galera, vamos ver se aqui embaixo tem, vamos lá, aqui embaixo tem galera, ó, 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 aí sim, aí sim, beleza, beleza, show, meti o pé aqui, bonito aqui que ele ia vir galera, ele ia vir, queria destruir o tuba, safado, ia querer destruir o tuba aqui, mas eu peguei, fui mais esperto que ele, meti o pé aqui, com o nosso, nosso, voadão aqui né, depois que eu, opa, caraca, olha quantos malandro, aí, vocês viram isso? Vocês viram isso? Quantos eu peguei aqui? Boa garoto, boa, ó, ó, ah, moleque, aí sim tuba, aí sim, caraca, pensei que ia chegar aqui malandro, aí, ficou longe hein, ficou longe, vambora tuba, vambora, aí sim moleque, tá bom né galera, tá bom aqui de, de, sirizinho, tá bom de sirizinho? Pega aí ó, boa garoto, boa, uuuh, moleque, pega o barquinho aqui, cadê, vamos lá, destruir ali, não sei se contou, 150 né galera, 150 aqui, tá bonito hein, não tá ruim não hein, tá bonito, sirizinho dali né galera, sirizinho dali, vamos pegar aqui ó, beleza, show de bola, vamos ver, vamos ver, show, opa, tem aqui ó, tem vários aqui ó, ah, moleque, aí o tubarão gostou moleque, aí o tubarão gostou, olha isso, Dá pra passar aqui, ah, sai seu, poço, caraca, olha quantos aqui cara, vamos ver se aqui embaixo tem, vamos ver se aqui embaixo tem, douradinho, boa, douradinho, peguei ele douradinho ali ó, boa, ó, 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 não foge não bebê, não foge não moleque, mas aqui rapaziada, um meia-meia galera, um meia-meia aí ó, boa malandro, boa, ihiii, tô nem preocupado hein galera, não tô nem preocupado aí com as paradas aqui, De pontuação, de ouro O negócio aqui é a gente ter uma ideia De como a gente vai fazer com as paradas aqui do evento Aqui, hein, galera Vamos lá, boa, ó, 179 aí, ó Beleza, show de bola Desce aqui, tuba, quebra tudo Quebra tudo, vamos lá Até o fim aqui, moleque, até o fim aqui Ih, não tem ciria aqui não, hein Peguei um aqui, ó, 79 Boa, isso Garoto, isso aí, ó Ó, vamos ver, ó, ó 79 aqui, ó, sobe, travou, morri Galera, morri, vamos ver como é Que ficou aí, cara, vamos ver como é que ficou nosso placar Aí, ó, placar dos líderes 179 aí, vamos ver, rapaziada 171 Tubarão é 171 Então, rapaz, eu espero ter gostado aí, tomo junto Abração, foi